Fala galera, eu sou o Leo Soares, estou passando aqui para dar um recadinho rapidinho para você. Hoje, às 20 horas, 8 horas da noite, tem um sorteio desse cavaquinho aqui, ó, essa belezinha do Ferreiro Lutier, pode ser seu. Se você ainda não está participando, segue as regras lá no meu Instagram. E hoje, na nossa live, vai rolar o sorteio aqui no canal desse cavaquinho aqui em Cedro, lindo, olha só. Se você ainda não tem um cavaquinho de Lutier, é a sua oportunidade, não deixa de participar que ainda dá tempo, tá? Até às 8 horas ainda está rolando todos os comentários lá no post do Insta. É só ir lá no meu Instagram, seguir as regras, super molezinha, estou passando aqui para avisar para depois você não falar que eu não avisei, hein? Sorteio hoje desse cavaquinho aqui no canal, às 8 horas, espero todos vocês. Olha só, tem algumas novidades na live de hoje, então não perde não, tá? 8 horas, você que quer aprender cavaquinho, é o lugar certo para você. Outro recadinho, para quem ainda não está no meu curso, hoje, aliás, para quem já está primeiro, né? Hoje, às 18 horas, tem videoaula nova lá no curso, paletada de calango, né? Paletadinha de calango, vídeo novo para vocês, conteúdo novo, com design todo diferente. Então, Léo, quem já está no curso, vai pagar para receber essa atualização? Não, galera, não vão pagar nada, 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 zero, totalmente gratuito essa atualização para vocês. Toda semana vai ter um vídeo novo lá no curso, tá? Então, você que ainda não está no curso, está perdendo tempo, né? Está de bobeira, vem aprender cavaquinho comigo do zero, tá? Você que não sabe nada, estou te esperando, qualquer dúvida, manda uma mensagem lá no Insta, arroba músico Leo Soares, espero vocês daqui a pouquinho, fui! Tchau, 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 tchau!